A equipe de rotanda de postos de informações do Serviço Inteligente BP Shop deslocou da cidade de Palmas para Pedro Afonso com o intuito de abordar dois indivíduos em uma motocicleta roubada. Durante o percurso, os indivíduos foram alcançados e no momento da abordagem foram os recebidos com disparos de armas de fogo. Houve uma intensa troca de tiros e os indivíduos foram alvejados. Imediatamente foi solicitado socorro e uma ambulância encabeu os dois indivíduos ao hospital de Pedro Afonso. Lá foi constatado o óbito dos dois. Estava de posse dos indivíduos duas armas de fogo, 450 gramas de substâncias análogas à maconha e a motocicleta roubada. Todo o material foi periciado e encaminhado para a delegada.